Sofa Pai Guenta, Império da Tijuca, incendeia! Repartideiro, repartideiro, toca o pandeiro pro meu samba começar O samba é do povo, é a nossa luta, o quilombo do Império da Tijuca Repartideiro, repartideiro, toca o pandeiro pro meu samba começar O samba é do povo, é a nossa luta, o quilombo do Império da Tijuca Eu trago, trago a imponência de um rei Candeia, de um belo carnaval, viver a alegria que sonhei O povo lhe faz imortal, nasceu manifesto, preto protesto A som da viola criou resistência, uma nova escola De quilombolas na essência, girambaianas, saias e guias Negro sorriso, esplandecia, bailão lungos e jogueiros O couro come no chão desse terreiro Girambaianas, saias e guias, negro sorriso, esplandecia Bailão lungos e jogueiros, o couro come no chão desse terreiro Abre a gira, pede licença, bate tambor, faz reverência Celebra a negritude, o samba de moda Fima na palma na montecabaca e viola Fima na palma na montecabaca e viola Planteia a semente, a nossa raiz Florece a herança de um povo feliz É festa, é que zomba, não negue a raça Sua voz que ecoa na batalha Mamãe Oxum, ora iê iê A festa do que logo começou Abençoa a sinfonia imperial Te entrego o meu carnaval Repartideiro, oh, repartideiro Com a companheira pro meu samba começar O samba é do povo É a nossa luta O quilombo do Império da Tijuca Repartideiro, oh, repartideiro Toco o banheiro pro meu samba começar O samba é do povo É a nossa luta O quilombo do Império da Tijuca Eu trago, trago a imponência de um rei Candeira de um belo carnaval Viver a alegria que sonhei O povo lhe faz imortão Nasceu manifesto Preto protesto Ao som da viola Criou resistência Uma nova escola De quilombolas na essência Girambaianas Saias e guias Negro sorriso Esplandecia Bailão mundos E jogueiros O couro come no chão desse terreiro Girambaianas Saias e guias Negro sorriso Esplandecia Bailão mundos E jogueiros O couro come no chão desse terreiro Abre a gira Pede licença Bate tambor Faz reverência Celebra a negritude Com samba de roda Fima na bomba na montecabaque e viola Fima na bomba na montecabaque e viola Mantém a semente a nossa raiz Glorece a herança de um povo feliz É festa é que zomba Não nega a raça Sua voz Que é boa na batalha Mamãe Oxum Oraieieo A festa no que logo começou Abençoa a sinfonia imperial Te entrego o meu carnaval Repartideiro Repartideiro Toco o banheiro Pro meu samba começar O samba é do povo É a nossa luta No quilombo do Império da Tijuca Repartideiro Oh, repartideiro Toco o banheiro Pro meu samba começar O samba é do povo É a nossa luta No quilombo do Império da Tijuca Muito, mas muito axé Ao Império da Tijuca E ao Mestre Candeira